Música Nosso assunto agora é sobre o centenário do município de Erechim e para falar sobre isso estamos recebendo a vereadora Enis Candolar Bom dia vereadora, tudo bem? Bom dia Edson, bom dia aos funcionários todos aqui da Atmosfera Online também a quem nos acompanha depois por esse meio de comunicação tão importante Nós queremos aproveitar esse espaço para convidarmos e dizermos o que é esse projeto A Câmara Municipal de Vereadores está convidando a todos para que a gente no dia, nós vamos ter uma homenagem para os centenários Nós vivemos já o momento dos 100 anos de Erechim É um momento festivo, é um momento histórico para todos nós que podemos participar desse momento e convivermos, festejarmos uma data tão importante Aí nós temos, tivemos a ideia, já vínhamos trabalhando isso desde 2014 para que quando, porque tem muitas pessoas que faziam 100 anos e nós gostaríamos de homenagear Mas homenagear só porque a pessoa fez 100 anos ficava um pouquinho solto, né? Exato Muitas pessoas são centenários Aí nesse contexto agora dos 100 anos de Erechim fizemos uma proposição aprovada por unanimidade pela casa para homenagearmos junto com Erechim todos os centenários E para isso a pessoa tem que estar com 99 anos para completar 100 durante esse ano ou ano que vem, dentro desse período ou mais anos, né? Exato Se a pessoa já passou dos 100 como nós já temos um com 101 inscrito E como é que se dá essa escolha? Como é que é feita essa pesquisa? Como é que vocês chegam a essas pessoas que têm essa idade dos 99 ou enfim, mais idade na cidade? Nós estamos com essa divulgação como estamos fazendo agora e já temos algumas pessoas da cidade buscando e trazendo a inscrição até a Câmara Então, nós fazemos esse apelo para quem conhece porque vamos fazer contato, também estamos fazendo com os presidentes de bairro com as lideranças dos bairros todas para que grupos de idosos também que conheçam alguma pessoa tragam o seu nome, seu telefone, seu endereço nós vamos até a casa e colocamos Se nós tivermos alguma pessoa centenária que não está em condições físicas para ir até a Câmara nesse momento que vai ser a sessão especial nós vamos até a casa com o poder legislativo para entregar o troféu fazer essa homenagem Então, o primeiro momento, por que dia 11 de dezembro? Porque dia 11 de dezembro foi quando o Passo Fundo criou o 8º distrito Erechim desmembrando o Erechim de Passo Fundo Exato Foi essa a data E depois, Borges de Medeiros, em 30 de abril tornou o município de Erechim Aí, então, nós queremos fazer já dentro dessas festividades para que começamos a sentir o clima de 100 anos de Erechim a Câmara Municipal vai fazer Nós estamos com todos os vereadores também empenhados nessa busca e estamos convidando toda a população que conheça, que saiba que nos dê o nome, que traga para que a gente possa, então, fazer o contato mais efetivo para essa homenagem Então, isso até o dia 30 de novembro As inscrições, nós queremos até 30 de novembro para que a gente possa, então, organizar bem essa sessão para que ela fique o melhor possível Mas já temos vários inscritos Isso nos deixa, assim, muito felizes porque nós vemos que está aumentando a longevidade Pessoas, assim, que estão bem que ainda podem ter sua lucidez participar desse momento, assim, efetivo Nós temos, assim, grande esperança e grande expectativa Mas, para isso, nós precisamos que as pessoas venham nos ajudem a buscar esses nomes Mas e a sua expectativa pessoal dentro da proposição que a senhora deu dessa homenagem A senhora já imagina quantas pessoas poderão ser homenageadas com 100 anos ou prestes a comemorar 100 anos de idade? É, nós estamos surpresos, assim, porque achávamos que até teríamos alguma dificuldade, né? Porque você pensa, pá, uma pessoa 100 anos, né? É uma longevidade, assim E eu participei, nesse ano que passou agora do aniversário da senhora Meurando que ela fez, completou 100 anos E foi um momento, assim, muito lindo Aquela família, aquela alegria toda É contagiante, sabe? Assim como lá em 2014 da senhora Dalla Rosa Que também completou 100 anos E nós vimos, então, que é possível E que, dentro disso, nós tivemos a ideia de fazermos essa homenagem nesse momento festivo dos 100 anos de Erechim A expectativa que tem, eu te confesso que ela era até para menos Pelo que eu estou vendo há mais pessoas do que nós esperávamos Não saberia hoje até dizer o número Mas eu gostaria, sim, que fossem muitos Tchau, tchau Tchau Tchau